Mundo da Música, o canal dos paredões E se tu quiser eu não nego o calor, tô com saudade tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo, faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo, faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda, mas cê para aqui Sinceramente que viagem louca, ela nem esperou Hoje saí da minha boca, já veio me falando Que eu só quero ela sem roupa, que só ficar pra ela não era suficiente Sinceramente, ó Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu sou zero emoção, paixão Para tu se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo, faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que some não que eu te quero, desculpa que eu sou da rua Da noite do bolo, faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo João Vox, Filipe Aorim Tô preparado, chama A pressão começou, viu Segura A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai e volta Isso te assustou, te conforta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando respostas Que bota, que bota, 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 bota Que bota Você chamando meu nome arranhando respostas Que bota, que bota, que bota Olhos que ia te pegar bem do jeito que tu gosta Que bota, que bota, bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando respostas Que bota, que bota A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Olho no olho, mas que foda, sincera Se eu de cima pra baixo Hoje eu só quero que bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome arranhando respostas Que bota, que bota Que bota, que bota Com os que ia te pegar bem do jeito que tu gosta Ô, que bota, que bota Bota, que bota, que bota Com os que ia te pegar bem do jeito que tu gosta Ah, é Ludmilla P.K. 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 Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Felipe Amorim Esse B.O. que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu Caio Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida fácil Que cigarro vagabundo Que beija qualquer boca Liga o foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Começa a cachondrar Javi Vai, vai, vai Vai demais, vai Lembra aquele cara que te deu Tapando a cara Que pegou na cava Meada e sua perna tremeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Esse que eu desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu É pra aquele cara que te deu Tapa na cara Te pegou na cavalgada E suas pernas tremero Eu te peguei, fiz as pernas tremer Nunca bogô e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, mas as pernas tremei Nunca bogô e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Esse cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeu, ele sou eu Desce com os toros, entendeu? Olha o cara que te correu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta O teu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, ó Zé Maluca Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com o Lula Checa Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com o Lula Checa Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com o Lula Checa Ai, 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 que me dá que vença Vou voltar com o Lula Checa É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Frota pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento foguinho na minha foto Eu gosto Pede o cliente da Maria Queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pega o doce Eu tô apaixonado Eu gosto É o rei do sexo bruto Na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo Tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca Frota pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra Safada Cachoa Diz que não ligou pra macho Mas me vi pedindo porra E eu comento foguinho na minha foto Eu gosto Pede o cliente da Maria Queixa Eu gosto Que assumir o relacionamento Não posto Pega o doce Eu tô apaixonado Eu gosto I wanna let go I wanna let go Let go I wanna let go I'm gonna let go Let go I'm gonna let go I'm gonna let go Essa é pra quem quer falar de amor Basta essa guarda Basta essa guarda Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Felipe, Amorim e Ramon e Rambi Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Chama na abração Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé Tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tu gemendo baixinho Tu gemendo baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Eu só quero tu Faz de mim teu I love you Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu traz pra mim O seu corpo Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero é tu É o capitão, é o web capitão E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvido pra mim Mas querendo gritar bem alto Grito assim ó Não faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu E o mais pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero é tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular com a mensagem que eu mandei Armazena ou apaga Vou esperar, vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou acertar Não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e você fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Farmazenar ou apagar Vou esperar me responder Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar E isso não é uma música, é um poema Um poema de que, de que? De putaria Todinha esperta, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, mas sempre se acerta Porque o nosso bloc, bloc, bloc é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tô pique cachorro Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebolado E o teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho E o capitão Minha esquerda, sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você, além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tope, que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado E o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu reboco O teu gemido safado Ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Ai caralho, ai caralho 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 Ai caralho, 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 ai caralho, ai caralho Felipe, Lucas Marques Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Todo casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Olha, nem tudo que foi, deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser Mas o pior vai ser continuar assim Por volta que eu te amo Eu tenho minhas dúvidas que eu te amo E eu chamo assim, ó, vai, 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 vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou subir E tem muita grana me esperando Eu não posso ir Não vai, tem que te machucar Tu só tá na sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando Eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se é minha hora eu não sumir Que nem muita grana me esperando Eu não posso ir Só no balanço Eu tentei te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fudeu Jota, eu quero ver o seu corpo No nosso hit do AP Tomando um reggae bull Mandei-lhe na guilê Com uísque salou Hoje eu pré-preparei Estrutura pra tu Então vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate Com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com qualquer sorriso covarde, ela pede que bá Que eu bote com a cor, glória com cara de malvada Com o sorriso e cabelo, glória com cara de malvada Com o meu bebê, com barba com a cara de malvada Com qualquer sorriso covarde, toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem ficar gamada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era macetada e fé, sem ficar gamada Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no pau Prendendo a pepeca no pau Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal Tipo, prendendo a pepeca no pau 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 É pra quem sabe de amor Às vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo Nunca mais errar E se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei prometo Nunca mais errar Olha que se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar que hoje eu sei que só você Sabe amar E sobre nós E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Só você pode me dar Ah, se ela voltasse Viu, cara de gay Ah, se ela voltasse Não errava nunca mais É só pra relaxar, viu Acende, cruxa Frente e sol Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Tô senta, vai Senta, vai Senta, vai Olha a gama na minha pegada Pira piranha, tu quer sentar pra mim O papo e te ator E onde é que vem que eu tô afim Que morena delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Gostoso Eu vou sentar Assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou te fazer pirar Eu vou botar, botar, botar Gostoso Tô vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando, sentando, sentando assim Bem gostoso Que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura Acredita Eu vou botar, botar, botar Não. Eu vou botar, 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 botar Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas famílias? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre O cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer, eu acredito em Deus O jeito de viver pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta, vírus, sabe? Ela não acha que eu tava com tantas histórias No carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas famílias? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas famílias? Com você eu tive o meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Com você, com você, com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar da vista Você não mensura o bem que você me faz Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar, me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava de um bar e parado Olhei para ela Pensei Fazer um skate pra ela Você quer pra ela viu Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã De madrugada Te quero também De tarde Quando nós fica junto Eu sou um inimigo do fim Saber que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente Me é que se quiser Eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romanciar Viu? Eita porra vai! É! 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 Olha como é que tá rave, é Ontem eu sei contigo, viu? Sonhei, foi Te vejo em meus sonhos mais lindos e belo Uma moça bonita do olhar singelo Com corpo moreno, com fogo na mente Consome meu corpo e deixou contente Colocando, penetrando, encaixando Colocando, penetrando, penetrando, encaixando Colocando, colocando, penetrando, encaixando Encaixando, encaixando Felipe Amorim Te vejo em meus sonhos mais lindos e belo Uma moça bonita do olhar singelo Com corpo moreno, com fogo na mente Consome meu corpo e deixou contente Colocando, colocando, penetrando, encaixando Encaixando Eu colocando, colocando, penetrando, vai vai Encaixando, encaixando assim ó Eu colocando, só para, bota, penetrando, penetrando Encaixando, coloca, penetrando, encaixando Com corpo moreno, com fogo na mente Legenda por Sônia Ruberti